Essa musiquinha aí de onde é que ele tá, onde que anda, onde é que tá, e ele tá aqui ó, o Tatá, secretário de obras, que já estava agendado conosco pra conversar sobre as obras da cidade de Balneário Camboriú, justamente agora nessa semana importante, que é aniversário da cidade de Tatá, bom dia. Bom dia, bom dia Dilso, bom dia Caleb, bom dia aos ouvintes do Bota a Boca no Trombone, mais uma vez é um prazer imenso poder estar aqui pra responder as indagações da comunidade e as indagações de vocês também, né? Tem uma ouvinte que é só fã, Dona Marília, aqui dos pioneiros, né, diz que conhece você desde pequenininho, hein, Tatá? E ela falou assim ó, Caleb, quando você falar com o Tatá, eu falei semana que vem ele vai estar na rádio, e ontem ainda encontrei ela com ela aqui no caminho da panificadora, e ela falou assim, por favor, pede pra eles pintarem as faixas de pedestre em frente ali ao antigo santo inês, é responsabilidade da secretaria de obras? Não, não, não é responsabilidade, mas a gente pode agilizar isso também, a responsabilidade aí é do Funtran, né, Departamento de Trânsito que faz esse tipo de serviço, mas logicamente que nós somos prefeitura um todo, né, então se a contribuinte solicitou isso, cabe a mim levar isso pra eles que a contribuinte seja atendida, e a gente já vai tomar essa providência. Vou começar também perguntando de coisas boas, qual a participação da Secretaria de Obras no prolongamento da Quarta Avenida, nesta obra finalizada, inclusive tem fotos aí que eu recebi agora do Edson Grátis, quero colocar na tela da TV Mocinha, se o Regis puder, ó, porque realmente tá fantástico. Qual é a participação da obras lá? A participação da Secretaria de Obras nesse término, finalmente, do Binário Sul, né, chamado a prolongamento da Quarta Avenida, é praticamente de 50% na confecção final, certo? A obra foi licitada, a obra física foi licitada, a empresa fez o asfalto, fez as calçadas, e o acabamento final de paisagístico, pintura de parede, jardinagem, aquela árvore que tá aparecendo ali, ela foi transplantada ali, ela foi tirada de outro lugar, foi transplantada, aquele painel lá na parede, foi tudo feito pela Secretaria de Obras, aquele banco que tá aparecendo lá também, tudo feito pela Secretaria de Obras, enfim, é, é, colocação de parquinho, ponto de ônibus, academia, é, é, paisagismo, toda a parte de paisagismo, tudo feito pela Secretaria de Obras, e eu quero aproveitar esse momento até, pra fazer um agradecimento, é, muito especial a todos os funcionários da Secretaria de Obras, porque nós estamos praticamente há 40 dias, única e exclusivamente, Quarta Avenida, então, de manhã, onde sai, pra onde nós vamos? Quarta Avenida. Duas horas da tarde, pra onde nós vamos? Quarta Avenida. Então, nós estamos, única e exclusivamente, a gente até deu aí uma parada aí, nas coisas rotineiras da cidade, pra nós podermos entregar a Quarta Avenida, amanhã, às 17 horas. Você tem quantos servidores hoje na Secretaria de Obras, secretário? A Secretaria de Obras de Balneário Camboriú, entre todos, né, são 248 pessoas, né, é, é, mas a gente tem no serviço de rua, em torno aí de, de 150, 170, isso incluindo o paisagismo e a região sul, é, que pertence à Secretaria de Obras. Aqueles mutirões, né, localizados, vão ter continuidade agora? Com certeza. Assim que nós acabarmos a Quarta Avenida, né, segunda-feira, é, eu posso até dizer pra vocês que a Secretaria de Obras saiu do normal dela, é, por causa da, pelo motivo do término da quarta vinda. Olha como tá linda, ficou muito bonito. É, mas a partir de segunda-feira, então, nós já voltamos à vida normal. Pois, exatamente isso que eu ia falar, né, tudo bem, eu acho realmente fantástico, né, tem que concentrar as forças ali, pra terminar a obra que tá, né, terminada, a inauguração amanhã, enfim, aí, mas tem uns outros santos que ficaram descobertos lá atrás, né? Ficou, com certeza. Por exemplo, aqui, ó, o Eduardo tá dizendo, e agora, como é que fica a 3900 cortar um dos dois lados da rua? Ah, 3900, boa, boa pergunta, Eduardo, eu quero dizer pra você que a 3900, ela tava virada num verdadeiro queijo suíço. É, 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 a galeria da Avenida Atlântica, ela desce pela 3900 e cai no Rio Camboriú. E, e houve, eu não vim aqui pra criticar ninguém, né, mas houve um erro, a galeria foi colocada errada, e nós começamos a abrir a rua, e nós encontramos ali, é, galeria separada quase 15 centímetros uma da outra. É, em cima, galeria sem vedação, galeria sem UBDs, é, encontramos, é, 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 abertura de, de 40 centímetros na galeria, que era pra fazer a ligação da boca de lobo, e não foi feita. Então, com a maré cheia, a água entra, é, é, com a maré cheia, a água do rio joga pela galeria na rua 2000. Ela vem até a rua 2000, certo? A 3900, a galeria fica cheia. Com aquelas aberturas ali, acontece o quê? Infiltração. E aí a rua estava afundando, e nós fizemos esse conserto. Fizemos esse conserto. O porquê que eu não asfaltei ainda a rua 3900, que todo mundo tá pedindo, tá? Porque existe local que a galeria está a 15 centímetros de profundidade só. Então, eu não quis asfaltar agora, porque se coloca um rolo compactador ali pra compactar o asfalto, eu corro o risco de abrir novamente a galeria e aquele conserto que a gente fez de estragar tudo. Então, eu deixei aí uns 30, 45 dias pra secar bem, compactar naturalmente, e depois, então, colocar o asfalto em cima. E, a partir da semana que vem, já vou fazer a documentação, a EF, pra gente poder assaltar a 3900. Qual o problema dessas galerias, Tata? Como assim, Adilson? Que tipo de problema ela está causando na cidade? Foram bem vistas, benéficas, no governo anterior. Foram. Atlântica, de uma parte pra lá, que a gente lembrou que estava afundando também, devido ao desnível dessas galerias. Nós estamos tendo problemas? Poderemos ter problemas mais graves com elas? É, eu, de repente, não quero nem entrar no mérito da questão, porque foi uma outra administração, foi uma obra que não foi feita por nós. O que eu posso dizer pra vocês é que nós abrimos também a Atlântica, né? E nós encontramos problemas gravíssimos. Coisas assim de trazer a boca de lobo, o encanamento da boca de lobo, encostar na galeria e não abrir, e não ligar com a galeria. Sabe? Eu acho que não houve uma fiscalização intensa, né? E empreiteira é empreiteira. Eles chegam lá, se não tiver fiscalização, eles fazem de jeito... Cobre de terra e pronto, ninguém viu. E depois a gente tem o prejuízo. Então a gente fez também esse concerto na Avenida Atlântica, né? E fizemos o concerto na 3000, que é onde ela sai. No dia de maré normal, a galeria no Rio Camboriú, ela já fica quase com meia de água. Agora imagina com a maré cheia, entendeu? A tia Olga está perguntando, né? E agora já podemos mudar de assunto, você tem que concluir ainda sobre isso? Não, não, pode mudar de assunto. A academia é com vocês? A academia municipal? Essas academias que são... Não, a manutenção é da Secretaria de Esportes. E a implantação? A implantação aí é com nós. Então o pessoal está perguntando lá no Yacht Club, quando é que vamos ter? Não, é assim, deixa eu explicar. Nós só implantamos a pedido da Secretaria de Esportes. Quando eles vêm para nós, pedem para a gente implantar uma academia no determinado local, nós vamos lá e implantamos. Assim como nós fizemos na 4ª Avenida Nova. A academia é fornecida pela Secretaria de Esportes e a Secretaria de Obras vai lá e implanta ela. A mão de obra, né? A mão de obra, exatamente. Assim como fizemos também com a cancha de bótia que foi inaugurada lá na Casa da Sogra, acho que foi ontem. Isso, isso, exatamente. Então a gente vai lá e faz a manutenção da mão de obra. O bairro dos municípios, quando é que vai receber asfalto? O bairro dos municípios, ele está agora na segunda etapa da requalificação. Foi licitado aí 28 mil toneladas de asfalto, já teve uma empresa vencedora da licitação e nós deveremos fazer aí em torno de 24 quilômetros de requalificação nessa segunda etapa. Semana que vem, a gente está com a relação das ruas e semana que vem eu tenho uma audiência com o prefeito e o nosso prefeito Fabrício de Oliveira, então, vai determinar por onde ele quer começar, as ruas que ele quer começar, até porque ele é o nosso ordenador primário e ele tem que determinar isso para nós. Mas já está tudo preparadinho, a empresa vencedora já está na cidade, o asfalto está licitado, só falta agora com o encerramento da 4ª avenida. Então, voltamos à vida normal da Secretaria de Obras, pode-se dizer assim, e semana que vem vou sentar com o prefeito, com a presença também do secretário de Planejamento, Rubens Supernal, para nós fazer a relação de ruas e começar. Aí vai ficar a critério do prefeito. Onde o prefeito determinar que nós deveremos começar, a Secretaria de Obras vai começar. Para pensar já também na temporada de verão, né? Porque aí já tem que dar uma corrida para a cidade também estar, não digo 100%, né? Que isso é praticamente impossível. Impossível, impossível. Mas está da melhor maneira possível já para a temporada. E por falar em temporada de verão, Adilson, eu outro dia estava escutando e foi comentado sobre a elevada da 3ª avenida com Alvimbaua. E essas elevadas, meu Deus do céu. Com Alvimbaua. Eu já não fiz esse mês, porque nós estamos no mês de férias, então o movimento aumenta mais, vai causar um transtorno, mas mês que vem nós vamos mexer nela e vamos fazer a exemplo da 911, se não me falo a memória, que fica na frente do shopping Balneário. Do Atlântico. Foi do Atlântico? Do Atlântico. 511. Está 511, 511, exatamente. 511 com a Avenida Brasil. E não é só da Alvimbaua, porque nós temos vários outros problemas aí, né? Nós temos problema em todas as elevadas que foi feita com aquele piso. Não, a Lajota não ia dar conta. Com a Lajota. Tanto é que a elevada que nós fizemos na 3.000 agora com a 4ª avenida nova foi um pêve de 8 milímetros. O pêve, ele é assim. Se ele der problema, nós vamos lá, arrancamos só aquele pêve, botamos outro no lugar e o trânsito está liberado. A Lajota, não. A Lajota, ela é feita numa massa de cimento especial, mas ela tem que ter, no mínimo, 48 horas de descanso e secagem para poder o carro passar por cima. Como é que nós vamos fechar uma elevada daquela por 48 horas, né? Nós já temos um trânsito caótico. Aí não tem condições. Então, todas as elevadas, a da Brasil, a da 3ª avenida e a da 4ª avenida, elas estão com problema. E se você ver, é aquela com a Lajota. O ouvinte pergunta aí, o plano de manejo de águas pluviais, é contigo? Não. É com o meio ambiente? Aí é meio ambiente com a EMASA. Onde a Secretaria de Obras entra nisso? Quando eles solicitam mão de obra ou equipamentos nossos. Aí nós estamos juntos lá colaborando com eles, assim como estamos colaborando com esse manejo que eles estão fazendo nas praias agrestes. E aí a gente manda, auxilia eles com caminhão, caminhão hidrojato, com mão de obras, enfim. Pergunta por que foi tirado todos os instrumentos de ginástica da Praça Otstein e não foi colocado aqui na Barra. Onde é essa praça? Olha, eu sei onde é que é essa praça, mas eu, infelizmente, não tenho conhecimento disso. Não faz parte da obra. É, não faz parte da obra, e eu não tenho conhecimento até porque não foi pedido pra obra retirar esses aparelhos. Então eu não posso responder isso nesse momento. O Jackson disse que essas elevadas também, de que adianta arrumar se os caminhões com excesso de peso destroem todas, dia a dia, todas. É uma opinião do Jackson em relação aos veículos pesados no centro da cidade. Mas a opinião do Jackson está correta, tá? É? É, está correta porque a gente... Não, mas não é o peso do ônibus. O problema hoje aí, não sei se eu deveria até falar isso, mas o problema são os caminhões pesados, esses caminhões de concretos que são muito pesados, tá? E as nossas elevadas, e não só as elevadas, o nosso asfalto urbano não é feito pra suportar esse tipo de veículo pesado. E que é um veículo que está diariamente aqui por causa também da construção civil, né? Impossível tirar. Impossível tirar, né? Não tem como. Não tem como. O que mais você quer destacar? Não sei se o Caleb tem mais algo a perguntar também. Não, é isso. É isso. Agora, a retomada do trabalho, né? Aí os moradores vão fazendo suas reivindicações, nós também vamos em busca de informações por tratar. E nós estamos aqui, na medida do possível, para atender. Mas eu queria aproveitar esse... Se eu tenho um minutinho final, dizer que amanhã, às 17h, a partir das 17h, nós teremos a inauguração do prolongamento, da 4ª Avenida, que ela começa na rua 2650 e termina na rua 3020. Da 3020 até a 13100, ele foi assaltado no leito normal da rua. Isso foi feito pela Secretaria de Obras, não foi empresa licitada, e que vai ligar na 13100. Então, quem quer ir para a região sul, Barra Sul, enfim, ele vai descer pela 1320 e sair na 3ª Avenida, fazer a rotatória e seguir. Quem vai querer ir em direção à Vila Real, o túnel da 3ª, que agora não vai ser mais o túnel da 3ª, é o túnel da 4ª, porque a 4ª já chegou lá, né? Aí ele vai passar direto da 1320 até a 13100 e pegar o túnel. Vai desafogar muito, né? É uma obra importante, a obra ficou linda. Eu quero convidar a todos e a todas, em nome do prefeito Fabrício de Oliveira, que no dia 20, que é o dia do aniversário da cidade, vai ter o corte do bolo na 13100. E durante o corte do bolo, as pessoas vão estar sendo convidadas para, no término, entrar na 4ª Avenida. Vai vir uma fanfarra na frente, fazendo a abertura. E a rua vai ficar Rua do Lazer, das 10 horas até as 15 horas, com várias atrações ao longo desse período. Vamos ter aí, a Polícia Militar está preparando uma apresentação, a Guarda Municipal, o Bombeiro. Nós vamos ter a apresentação da Terceira Idade. Nós vamos ter um palco montado bem no lado da Celesc, certo? Então, nós criamos isso para as pessoas desfrutarem da ciclovia, que ficou excelente. Quem quiser poder pedalar à vontade, quem quiser patinar, quem quiser levar o seu cãozinho para conhecer o Parque Dog, que ficou lindo também, leve lá. Enfim, fazer uso da academia, fazer uso do parquinho infantil. Não conta tudo. Deu, deu, não conta tudo, senão não tem graça. Aí ninguém vai. Não, já tem tudo isso. Não, mas eu quero falar isso para colocar uma curiosidade para as pessoas, para eles se conhecerem. Obrigado, Tata. Obrigado, Adilson. Obrigado, Alcaleve. Estarei sempre à disposição. Um bom dia a todos.